Eu sou o Luiz, esse aqui é o canal Retro Gamer Brasil. O vídeo de hoje tem um significado muito legal pra mim, porque eu tô num lugar bastante especial, que é a Seal Games. Pra mim, quem já me conhece há mais tempo, me segue aqui no canal, sabe que a Seal Games, pra mim, é a melhor loja de videogame, de retrogames do Brasil. Eu moro nos Estados Unidos, mas nesse final de 2021 eu vim passar férias aqui no Brasil, um dos primeiros lugares que eu quis visitar foi a Seal Games, que gentilmente cedeu aqui o espaço pra eu poder fazer esse vídeo, mostrar essa loja maravilhosa dela, todos os itens legais que ela tem aqui. Eu sei que vocês têm curiosidade pra conhecer. E depois eu vou fazer uma entrevista com a Seal e com o Edson, pra vocês conhecerem mais também da história deles. A Seal e o Edson são os proprietários da loja, duas pessoas sensacionais, muito gente boa. Então eu vou bater um papo com eles também. Um negócio legal aqui, quando eu faço meus vídeos com lojas, né, que eu já visitei várias lojas fora do Brasil, vocês têm muita curiosidade pra saber sobre os produtos, se eles entregam ou não entregam no Brasil. A vantagem desse vídeo aqui é que a Seal Games entrega pro Brasil inteiro. Então se vocês verem algum item aqui que vocês têm curiosidade pra saber, acessem o Instagram da Seal, peguem ali o telefone dela, liguem pra loja, ela com certeza vai dar um atendimento show de bola pra vocês, e aí vocês podem combinar. Vou deixar o link aqui na descrição pra todos os contatos aqui da Seal Games, aí depois vocês podem ou visitar a loja, se estiverem em São Paulo, ou então entrar em contato com eles. Beleza? Então espero que vocês aproveitem o vídeo, então bora lá, vamos começar. Como eu faço em todos os meus vídeos, eu gosto sempre de começar dando uma geral da loja, pra vocês poderem entender. Então essa aqui é a loja da Seal, tem essas vitrines nos dois lados, na entrada da loja. Aqui ó, vocês estão vendo, eu vou passar em mais detalhe pra vocês, aí logo de cara a gente vê essa estátua gigante aqui, muito legal, do Homem de Ferro. pra não deixar de ser uma loja perfeita, tem que ter um arcade aqui pra entrar na entrada da loja. Esse é um arcade original, que funciona com o jogo Tetris aqui. Desse outro lado ela tem esse grafite super bonito aqui do Mario com o Sonic, algumas TVs de tubo, já vou falar um pouco da história dessas TVs pra vocês, que é uma história interessante. Aqui na loja, esse é o Edson. Fala Edson! Tudo bem? Beleza? A gente vai bater um papo com ele depois. E essa é a Seal. Também, Seal, obrigado de novo por ceder o seu espaço aqui. Valeu! E é isso aqui. Então essa aqui é uma geral da loja. Agora eu vou mostrar pra vocês mais detalhes que tem aqui em cada uma das partes da loja. Vamos lá! Começando pela vitrine, que lá em cima já dá pra ver alguns itens bem legais. Ali tem um Nintendo 64, um Master System. Aqui o Master System, o primeiro modelo, o modelo original dele. E nessa prateleira aqui, vocês podem ver, tem bastante coisa de Playstation 3. Olha a quantidade de jogos de Playstation que tem. Todos os jogos estão com os preços. Você vê aquela etiqueta com os preços do lado. Então eu vou passar devagar pra vocês poderem dar uma olhada. De repente vocês veem algum item que interessa a vocês aqui. Olha que legal essa edição aqui da Disney, do High School Musical, com R$148. Os preços da Seal são muito bons. Acho que pra quem já tem uma noção de preços, que pesquisa em Mercado Livre, ou no Facebook, em comunidades, ou mesmo outras lojas, os preços da Seal são sempre os melhores aqui. Então olha quanta coisa. Tem muita coisa legal pra quem coleciona Playstation 3. Aqui tem praticamente todos os títulos que vocês possam imaginar. E ali embaixo também, toda essa parte aqui de Playstation 3. Bem legal. Passando aqui pra parte do lado, mais alguns consoles. Lá em cima tem um Playstation 1 aqui, bonitão também. Um Mega Drive aqui do lado. Outro Mega Drive ali, o Mega Drive 4 da Tectoy, uma versão que já foi lançada bem depois. E aqui muita coisa de Playstation 4. Tem algumas coisas de Playstation 5. Alguns jogos aqui, vocês estão vendo? O FIFA, o Immortal, o Battlefield. E aqui tem alguns acessórios de Playstation 5 também. E aqui bastante coisa de Playstation 4. Tem vários jogos legais também. Vou passar devagarzinho pra vocês poderem ver. E aqui pra baixo também mais jogos de Playstation 4. Então a Playstation 3 e Playstation 4 tem muita coisa interessante aqui. Vale a pena, quem coleciona esses dois sistemas, vale muito a pena vir aqui e dar uma olhada. E terminando aqui essa parte da vitrine, claro, aqui já mostrei pra vocês. Essa estátua gigante, muito bem feita aqui do Homem de Ferro. E aqui a Sil tem uma coisa legal também. Quem gosta de anos 80, anos 90, certamente lembra desses brinquedos. E tem alguma conexão emocional com esses brinquedos que tanto marcaram. Então a Sil tem uma parte aqui dedicada pra esses brinquedos do passado. Aí tem muita coisa legal. Esse daqui é aquele Colossus. Olha só que legal. O Colossus, aquele carro de controle remoto que na época tinha ele, tinha o Pegasus. Pô, isso aqui era um barato. Tem muita coisa legal ali em cima também. Aquele policial ali na moto. Eu tive um desse quando era pequeno. Bem legal também. Coisas bem icônicas aí dos anos 80. Então muito legal também. Então quem curte brinquedos antigos, vale a pena dar uma olhada aqui também. Deixa eu passar agora aqui pro outro lado da vitrine. Desse lado aqui tem bastante caixas de consoles. Algumas dessas caixas estão vazias. Aliás, desse lado aqui todas elas estão vazias. Mas dá pra você fazer uma composição. Se eles tiverem um console solto, um console sem a caixa, ou luz, você pode fazer uma combinação aqui com algumas dessas caixas. Tem bastante coisa aqui e alguns acessórios. Esse volante, lá embaixo um acessório do Wii. Passando aqui pro lado tem uma parte de Xbox One. Então vocês estão vendo aqui, bastante títulos também. Vou passar devagar, assim vocês conseguem ver os títulos e os preços. Aqui toda essa parte de Xbox One. Aqui embaixo já do Xbox 360. Alguns acessórios também, vou passar pra aqui. Aqui tem um console, um Xbox 360. Tá aqui, ó, R$ 750. Bonitão aqui. E vários outros títulos. E aqui pra baixo tem outros brinquedos, outros tipos de boneco. Aqui um Xbox One também. Essa caixa aqui, tá vendo o console, Edson? E quanto que tá esse daqui? Então R$ 2,700, é isso? R$ 2,700 esse aqui, mas... É, estado de zero. A caixa tá extremamente bem conservada. E aqui, ó, tem jogos de Wii. Bastante coisa também. Muito legal esse jogo do Chaves. Eu não conhecia, achei interessante. Conhecia só o jogo do Chaves do Master System. Mas não conhecia o do... Do Master System não, né? O Chapolin não é o Chaves. Falei errado. Esse do Wii eu não conhecia. E aqui embaixo também mais jogos de Wii. Então tem bastante coisa de Wii pra quem coleciona. Eu vou mostrar pra vocês agora ali. Que ela tem vários consoles de Wii legais também. Então vamos continuar vendo aqui, conhecendo o restante da loja. Vou passar agora aqui pra esse balcão que fica do lado direito da loja aqui. Isso aqui também já é muito legal, né? Pra quem curte essas balas aqui. Toda vez que eu venho eu pego uma bala dessa aqui. Mas é mais... O Edson tá falando que o dentista não gosta. Mas é mais um diferencial da loja. Aqui tem vários cartuchos de Genesis, de Mega Drive. Tem do modelo, né? Do Genesis mesmo, modelo americano. Tem alguns aqui do Mega Drive japonês. Aqui do lado tem cartuchos de Nintendo 64. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também todos os títulos que ela tem aqui. Aqui também dá pra vocês verem alguma coisa a mais. Tem bastante coisa em Nintendo 64. Tá recheado de coisa legal aqui também. E aqui tem alguns itens na caixa. Tem esse daqui, o Wild Shopper. Que é um jogo bem interessante. Já fiquei de olho nele aqui. Gostei. Já vou pedir pra Sil reservar ele aqui pra mim. E aqui tem outro, ó. Que eu já bati o olho também. International Superstar Soccer. A versão brasileira dele. E aqui, Sil, tem uma curiosidade. Falar com a Sil aqui de novo. Em 1996 eu comprei meu Nintendo 64 da sua loja. Lá no Stand Center. Da Barra Funda. Não tinha ideia ainda de quem era você. Não te conheci na época. Mas como você me contou que você tinha aquela loja lá. Então foi de você que eu comprei. E esse foi o primeiro jogo que eu comprei. Então hoje vou tentar comprar de novo esse jogo aqui de você. E aqui atrás também tem bastante jogos de Playstation 2. Toda essa parte aqui que vocês estão vendo. É de Playstation 2. E aqui tem um lindo na caixa, né? Essa caixa tá perfeita. Quanto tá esse, Sil? 850. 850. 850. Tá completo. Muito legal. E outra coisa que eu gosto da loja da Sil é que ela tem essas TVs de tubo pra compor a decoração aqui, né? Então vocês estão vendo, ó. Tem duas ali. Uma aqui, uma aqui. Desse lado também tem mais TVs. O que dá pra decoração da loja. Fica muito legal. E nada como jogar nossos bons e velhos videogames nas TVs de tubo. O que mais que tem aqui? Ela tem ainda um Super Nintendo do lado. Tem mais um Xbox 360 aqui. Que tá 750. Tô vendo o preço. E tem um Wii aqui do lado também. Esse Wii é da loja, né? Esse não tá à venda. É, eu tô à venda. Esse aqui é da loja, mas eu tenho um Wii que tá à venda da caixa ou da da caixa. Tem bastante coisa. Já que a gente falou do Wii, deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Tem muito Wii. Aliás, esse Wii Sports tá lindo também, né? Ele também tá hiper novo também. Hiper novo, muito legal. Qual que é o preço desse? Tá 650. É 650. E numeração. E batendo a numeração, o Edson tá falando? Pô, esse tá legal demais, então. Pra quem tá procurando um Wii, muito legal. E lá também, ó. Tem mais um Super Nintendo, um Atari 2600, Nintendo 64. Tem bastante coisa. Aqui tem mais alguns acessórios também de PlayStation 5, PlayStation 4. E essa parte aqui do fundo da loja da Sil, eu gosto bastante porque é uma parte legal pra garimpar. Todas as vezes que eu venho aqui, meu olho vai direto pra essa parte. Porque a primeira vez que eu vim na loja, eu achei aqui, ó. Exatamente onde estão aqueles jogos, vários jogos legais de Phantom System. Eu comprei meu Super Pitfall, meu Caça Fantasmas aqui. E eu tô vendo ali que ela tem vários jogos legais de novo, ó. Então, vamos dizer que é uma parte dedicada aos clones ali, ó. Tem jogo da Falconsoft, tem jogo já do Nintendo mesmo, de quando a Nintendo veio oficialmente pro Brasil. Tem bastante coisa legal. E lá tem uma pilha, ó, de jogos do DynaVision, né. Toda aquela pilha ali é de jogos do DynaVision. E tem aquelas, os cartuchos também coloridos ali, que foram tão famosos no Brasil ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. Tem uma pistola do Master System na caixa também, a Light Phaser, bem legal. 148, é isso? Eu também. 148, a pistola do Master System na caixa, alguns jogos de Intellivision, também pra vocês verem aqui. Aqui pro lado tem jogos de Master System, alguns jogos luz, alguns jogos na caixa. Tem um Double Dragon da Tectoy, ainda na caixa de papelão, também. Quem estiver procurando um jogo desse, bem legal. E aqui tem um monte de Wii, né. Tem uma pilha aqui de Wiis, bem legal. Olha que outra raridade que eu achei ali, ó. Um Daktar. Um dos modelos, um dos clones de Atari mais legais que já foram lançados. Um Daktar, do lado aqui de um Mega Drive e de um outro Mega Drive ali. Bem legal. Então esse canto é um canto que vale a pena. Toda vez que você vir aqui na loja da Sil, dá uma fuçada aqui. Aqui tem jogos de Nintendo DS, bastante coisa também. E aqui na parte de cima, mais brinquedos. Brinquedos bem legais. Então tem de tudo aqui, ó. Meu olho já bateu nesse aerocóptero do Comando em Ação. Eu adorava colecionar Comando em Ação quando era pequeno. Então tem um outro ali também. Tá vendo ali, ó. Tem um outro lá. E lá pra cima tem vários jogos de tabuleiro, ferrorama. Tem muita coisa legal de brinquedo desse lado aqui. E nessa outra parte do balcão, é quase toda dedicada aqui pro Nintendo 2DS e 3DS. Então tem vários jogos também. Eu gosto da forma que os jogos ficam expostos, com a capinha virada aqui pra frente. Então dá pra ver o título, né? Você não precisa ficar caçando, tentando entender o que que é. Então tem bastante coisa legal. Tem uns consoles à venda aqui também. Então tudo na caixa. Tem esse Nintendo DS que tá lindo aqui. Um Nintendo 2DS também. Esse é um que eu não tenho... Ah, o Edson tá falando que tá batendo a numeração desse daqui. Você lembra o preço desse, Edson? 750. 750 o 2DS. Tá lindo, tá? Só que o preço que a gente fala é o preço que é. Sim. Tá aqui, ó. A gente não chuta a preço. Todos os itens estão com o preço na caixa. Mas tá bem bonito esse aqui. A caixa tá... Esse jogo vai... Esse jogo é incluso. Ah, o jogo tá incluso. O jogo do Yoshi tá junto aqui. Exato. Muito legal. Tá bacana mesmo. Tá lindo esse item. Sim. E mais outros... Vários outros jogos aqui, ó. Deixou ir passeando aqui com vocês. Pra vocês conferirem tudo que ela tem nessa parte de 3DS. Eu comprei meu 3DS bem recentemente. Tem um jogo só dele. Então ainda tô descobrindo esse sistema. E aqui embaixo tem uns bonecos legais também. Do Mario, do Sonic. E é isso aí. Fechei essa parte. Agora vou lá pra última parte. Que é aquele balcão lá do fundo. Antes de começar a fazer um bate-papo aqui com a Sil. Com a Sil e com o Edson. Então vindo aqui pra essa última parte. Aqui também já bateu meus olhos. Vários consoles bem legais que eles têm aqui. Um PlayStation 3. Também tá lindo esse daqui, né? Tá muito bonito. Mas tá lá atrás, ó. Dá pra ver ali uma caixa. Esse preço, 450, é com a caixa. Pô, bem legal. O Edson tá falando que eles fazem tudo em 3 vezes. Então é um item legal. Aqui também mais um PlayStation 3 desse lado aqui. Um PlayStation 2 lá atrás. Bem legal mesmo. E aqui, vamos ver desse lado, tem bastante jogo de PSP. Deixa eu tentar chegar mais perto pra mostrar pra vocês o que que tem. Obrigado, Sil. Acho que eu consegui. A câmera tá pegando bem aqui, ó. Bastante jogo de PSP. E aqui tem, ó, 3 filmes, né? Pra quem conhece PSP, sabe que esse UMD vídeo são filmes que dá pra assistir no PSP. E tem um console. Esse console tá à venda, Sil? Tá à venda também. Quanto tá esse daqui? 450, um PSP. Então quem tá procurando um... Ah, já tem 8 GB e tá destravado. Que é importante estar destravado. Então quem tá procurando... O leitor tá ok, então roda também o UMD que é... Legal. Então ela tá falando, o leitor tá ok, roda o UMD. Ou seja, quem que tá procurando um PSP já consegue sair daqui com um console destravado e com alguns jogos legais. Estravamento definitivo, não é? Estravamento definitivo. Não, eu vou ver o que não é isso. Bom, isso é importante. E aqui no balcão, ela tem aqui desse lado esquerdo vários jogos de Super Famicom, todos originais. Então deixa eu passar aqui pra vocês também poderem ver os jogos, o preço de cada um deles. Como eu falei pra vocês, o preço da Sil sempre bem justo, é um preço que realmente vale a pena. E aqui embaixo tem jogos de Super Nintendo, esses são não originais, segundo a Sil tá falando aqui. Exato. O que a Sil e o Edson estão falando, que às vezes o microfone não pega, é que eles oferecem as duas possibilidades. Aqui são originais, certo? Todos originais. Pra quem não tem condição de comprar um jogo original, ter as duas opções. Mas eles sempre deixam bem claro quais são os originais e quais são os não originais. Isso também é uma questão importante de respeito. Tem muita gente que não faz isso, né Sil? Muita gente que vende um jogo pirata como se fosse um original. E aqui mais jogos de Super Nintendo. E aí pra fechar, essa parte aqui de mostrar a loja, antes de eu partir pro bate-papo com eles aqui, esse lado da loja que é muito legal também, que tem essas três TVs maravilhosas de tubo. E aí eu bati num papo com o Edson aqui também, ele me falou que as três TVs, vocês ganharam, né? Todas foram, enfim, de alguma forma eles, doadas pra eles, elas são lindas. Aqui tem essa TV da CCE. A CCE é uma marca tão icônica lá dos anos 80, anos 90. Levou uma fama de não ser uma marca de tão qualidade, mas a gente tava falando aqui antes, a qualidade da imagem dessa TV é fantástica. Uma pena que eu tô filmando de uma forma que fica esses riscos na imagem, mas eu tô vendo ao vivo aqui, a imagem é linda e ela tá ligada com cabo RF, não é vídeo composto. E aqui essa outra que pra mim é maravilhosa, esse monstro dessa TV da Sony, a Trinitron, que é, meu, é linda demais. Ela é enorme, ela é gigante. Sabe quantas polegadas tem, é? 38 polegadas. Isso aqui pra mim é um objeto de decoração, assim. 120 quilos, segundo o Edson. Mas ela é linda também, a imagem fantástica e tá rodando aqui um Mega Drive lindo. E aqui tem umas fotos legais também com clientes da CIL, alguns deles personalidades e eu vou falar sobre isso com eles, né? A partir dos famosos aqui. Mas no bate-papo que eu vou bater com eles agora, eu vou falar sobre isso. Beleza? Então é isso. Mostrei a loja, mostrei todos os detalhes. Se vocês tiverem mais curiosidade, acessem o perfil da CIL no Instagram, venham visitar a loja, vale muito a pena. É um espaço muito legal. CIL e Edson, essas duas figuras, essas duas pessoas sensacionais, que sempre me receberam com muito carinho aqui. E recebem todos os clientes com muito carinho, porque uma vez que a pessoa entra aqui, ela vira cliente, né CIL? Com certeza. É pra sempre. É pra sempre. Você sempre usa esse termo nos seus comentários, você fala muito de amizade, né? Família CIL Games. Família CIL Games. Acho que isso é uma marca registrada de vocês. Vocês constroem mais do que clientes, vocês tentam construir amizades aqui. É legal você ver o crescimento das pessoas. Então você, como cliente nosso que foi no passado, hoje é um homem casado, tem filhos, então isso é gostoso. A gente continuar a dar sequência de atendimento, entendeu? Conhecer a família de cada um. Sim. Isso faz muita diferença. Aí eu falo como cliente, como amigo que fiquei, é um lugar que a gente se sente sempre muito bem aqui. É, credibilidade, né? Credibilidade. Acho que é essa... De ambas as partes. É, essa é a palavra. E me fala um pouco da história de vocês, porque eu falei que em 96, eu fui um cliente de vocês, aliás, 96 eu gastei todo o meu primeiro salário do emprego que eu tinha, comprando o Nintendo 64 e os jogos de vocês. Que maravilha. Maravilha, eu lembro disso hoje. Mas vocês estão aqui já há mais tempo, né? 96 e vocês já estavam há alguns bons anos aqui. Desde 78 a gente tem loja, né? 78, Edson. O Edson já é de uma família de comerciantes no passado. Ah, entendi. Então ele fez faculdade de engenharia, mas deu sequência no comércio que é o que é da família dele. Legal. Não vendia videogame só, né? 78 eram outras coisas que vocês vendiam. Era eletrônico, era loja de disco, bolachão. Disco de vinil? Disco de vinil, fita cassete, rádios, AMFM, onda curta. Gravador, televisãozinha, brancosolho, essas coisas que vinha do Paraguai, né? Guitarra, violão, agulha pra vitrola, pra picape, captador, o que mais? Caixa amplificada. A gente vendia isso, toca-fitas de carro e videogame no comecinho lá era o Atari. Tá. O Atari então foi o primeiro videogame. O Atari foi o primeiro videogame que a gente chegou a vender novo. E o Atari era o Atari da Polivox? Não, era o Atari da Milmar, de Manaus, né? E a gente vendia muito Atari, muito Atari. Tatuxo era, eu vejo hoje, se eu tivesse hoje aquilo, tudo na caixinha, fechadinha, era uma maravilha, né? Mas vendia muito, vendia muito e começamos assim. O Atari então foi o primeiro? O Atari foi o primeiro. Deu a empurrão, né? Até a gente descobriu que tinha que se especializar em algo, que todo mundo vendia, a gente começou em Centro Alago, que todo mundo vendia a mesma coisa. Então a gente começou a se especificar em videogame. Aí a gente, o nosso, a especificação começou no Super Nintendo. Foi no Super Nintendo que você... Super Nintendo que a gente começou a ver que era caro, mas vendia. Isso é a minha próxima pergunta pra você, assim, com a experiência da loja. Qual foi pra vocês a era de ouro dos videogames? O momento que você sentiu que as pessoas estavam comprando mais e o melhor momento pra vocês? Eu acho que o Super Nintendo, o Super Nintendo foi o bom. Foi o bom ali. Super Nintendo e Play 1. Play 1 7. A gente guardava debaixo da cama. Ah, e foi bom, tantas coisas, Game Boy também, cartachinhas, lacrado, de todas as cores. Foi assim, eu tenho fósito, maravilhosa. A gente comprava de 200 Game Boy, assim. O Game Boy clássico? Ah, o Color. O Color. O Color. Era 200, 250. Foi a época dos Pokémon, começou os Pokémon, então o negócio foi assim... A gente tinha mais de uma loja, né? Chegamos a vender 70 Play 1 num dia. 70 Playstation 1 num dia? Que maravilha isso. É igual o toca-fitas de carro. Sim. Nós chegamos a vender 17 num dia, porque era moda. Era novidade. TKR, Robstar, né? É. Agora, o Super Nintendo, eu já contei isso pro NT, nós, uma época, nós vendemos um apartamento que a gente tinha em Diarema, nós vendemos esse apartamento que tava lá alugado, nós vendemos o valor 23.500, o valor da época mesmo, compramos tudo em Super Nintendo, o apartamento inteiro. A gente só postou, na verdade, e deu certo. Nós vendemos tudo em agosto. Tá. Isso foi acho que em 95, se não me falha a memória. Vendemos, enchemos o nosso apartamento, um quarto de Super Nintendo, caixa gris, e aí, isso foi em agosto, e começamos a vender. Em janeiro, nós tínhamos o apartamento de volta. Olha só, essa história é legal, né? É um apartamento do Guarujá, que a gente comprou, nós fizemos de 23.000, na época, a 50.000, porque eu comprei o meu apartamento. Ou seja, a liquidez do Super Nintendo, na época, era arriscado, porque você podia comprar. A gente foi audaciosa, assim. E poderia não vender, poderia ser um videogame melhor, então, mas nós arriscamos, e nós conseguimos recuperar nosso dinheiro, trabalhando, né? É que deu o duplo. Nós trabalhamos. Claro, trabalhamos muito, né? É. Muito bom, né? De qualidade. Até hoje, ele existe, e tá aí pra provar que é coisa boa, né? Mas foi assim, isso daí aconteceu, foi interessante. A gente apostou, né? Sim. E deu certo. E foi bem na época da Playtronic ali, foi quando a Playtronic trouxe o Super Nintendo. Sim, foi até. Foi um pouco antes, mas aí, quando a Playtronic entrou, a gente comprouvado direto também, né? Sim. De uns turquinhos, que eu não lembro o nome. Mas era... Como é que chamava? Lata... Lata... Eu não lembro o nome, agora me fugiu o nome, né? Era aqui na Barra Funga. Eles eram o único, eles eram o oficial da Playtronic. Sim. A gente comprava muito deles, tinha intimidade, sabe? Tanto é que quando eles fecharam, eles ofereceram 500 joysticks de subir. Nossa! Eu comprei tudo. Que paraíso isso. Eu ia ficar doido. É. Eu ia ficar doido. Galpão dos eletrônicos. Tá. A gente comprava deles. Era muito legal. Porque tudo ela tem aqui, entra aqui. A gente era o único que entrava lá dentro, né? E foi assim. Ou seja, tinha uma relação bem legal com... Bem madeira. É. Aí mudou para Gradiente. Aí para comprar da Gradiente, eles exigiam uma segurança, né? Fiador. Tá. A gente deu um apartamento como fiador e ele comprava assim com... Olha que interessante. Estão precisava de um fiador para comprar. Porque a quantidade era grande. A nossa carta de crédito era 100 mil reais, né? Tá. Estou falando em 1998, 1999. Que era bastante, né? 100 mil para aquela época. É que eu comprei os 100 mil. Sim, mas você tinha... Eu podia comprar até 100 mil. Exatamente. Eu podia comprar até 100 mil parcelado com duplicata e tal. E eu tinha um apartamento como... Mas aí eles saíram também da Gradiente. Foi para a Estrela, se não me engano, né? Mas aí não deu muito certo e pararam de... E antes disso, assim, naquela época lá final dos anos 80, com a Tectoy lançando Master System, aquela enxurrada de clones... Como foi essa época para vocês? Então, o Mega Drive, esses... Eles eram muito caros. Tá. Então eles não compravam uma quantidade grande. Tá. Mesmo o Super Nintendo, né? Não comprava uma quantidade grande. Mas nunca vendeu tanto quanto... O Super Nintendo foi insuperável. Foi, foi. Até hoje. Eu mesmo, eu mesmo não gosto muito de Mega. Tá. Eu não tenho graça. Você gosta mais do... Quer dizer, se você pegar o top de dia do Mega e o top de dia do Super Nintendo, para mim não dá para comparar. Sim. Para mim. Mas assim, a gente nunca foi de Mega quanto Mega. Hoje, hoje é o contrário. É mesmo? Hoje, mas por... O que eu venderia bem hoje, Master System e Mega Drive de hoje está fechado. É. A própria é bem grande. Original. Manual. Conservado. Vendo na hora. Na hora. Eu vejo que vocês anunciam no Instagram. É impressionante, né? Logo você já coloca lá. Vendido. Tem jogo que você vai falar assim, não acredito, mas eu falo. Tem jogo que ela aposta, é cinco segundos. Aí tem gente que fala, toma, eu pedi para guardar, mas não tem condição de guardar para um para o outro, a gente não vai lembrar. O jogo bom de Mega e Master é cinco segundos. Vende na hora. Por que? A nossa gama de colecionador, ela foi progressão geométrica. Hoje em dia a gente não sabe nem quem é o melhor. A gente sabe, tipo você, alguns que não vou citar o nome, que são uns caras que tem a coleção bonita e tal, mas tem colecionador que a gente... Eu mando para o Amazonas. Para o Amazonas você chega na verdade? Para o Amazonas, mando para o Rio Branco, para o Paraíba. Tem cliente que, como hoje em dia todo mundo dá golpe, eles ficam meio assim. Porque para eu mandar tem que pagar. A primeira compra é meio pé atrás, depois... Eu não tenho mercado livre, nada. A gente não gosta de mercado livre. Então o camarada lá, quanto é o aparelho? Um Play 1 que nós mandamos esses dias. 800 reais, 700 que seja, você tem que pagar. Você vai ter que pagar para ver se eu mando. Óbvio que ele consulta, não vê reclamação. Claro, pega alguma referência. Mas a gente manda para o Brasil inteiro. Que legal. Para o Brasil inteiro, graças a Deus. Pô, mas é interessante saber que o Master, o Mega, hoje eles têm uma... Com certeza. É que esses itens também da Tectoy, eu sou também. Toda vez que eu vejo aqui que aparece um item Tectoy, eu já fico louco aqui também. Não é fácil de achar hoje. E por incrível que pareça, os nossos clientes de Master são os mais colecionados, os mais... Tipo você. Detalhinho. Você fala assim... Você coloca uma fita de Master na caixa, se você não quiser tem 30 para comprar. Tá. Então assim, é uma coisa impressionante. Tem colecionador específico de Master. O cara gosta do Master. Entendeu? E a gente... Pois é, tem uns quatro Master daquele com o Sonic e o Hang-On. Isso, é. Foi o primeiro modelo, viu? Então os quatro. Quando eu posto um anterior, que é o FET, vamos dizer assim, é na hora que eu vendo. Exatamente. Eu vendo na hora. Na caixa então... É porque foi a primeira versão... É. Aquele Master System 1 é muito marcante, né? Aquilo foi o primeiro videogame de muita gente, né? Eu acho ele bem bonito. Eu também acho. O Master 1, se entrar na caixa, não chega 3 segundos. É. Porque já tem um cara que perdeu aquele e o outro. Entendeu? Então... É uma coisa interessante. Muito legal. E a minha próxima pergunta você já meio que entregou aqui. O teu videogame favorito de todos os tempos é o Super Nintendo ou algum passou ele depois? O Super Nintendo, eu acho que é o melhor. Porque é videogame. Sim. Não é Play 4, que sai 100 e tal. Mas assim, o que eu mais acho assim, custo-benefício, é o Play 2. Play 2. Porque Play 2, o camarada, nem todo mundo tem dinheiro para pagar 200 reais numa fita, 150. O Play 2, você sabe, né? Tem destravado, né? Sim. Aqui no Brasil. Então, o Play 2 custo-benefício não tem dinheiro. O Play 2 é o melhor. Não, porque tem um joguinho de Play 2, que tem 7 mil jogos. Mas você não precisa comprar o Super Nintendo, o Mega Drag até. Então, os emuladores, né? Facilita também. Facilita. E a minha fita preferida é o Top Gear 2. É o Top Gear. Isso você sempre fala. Esse ninguém bate ele. Esse eu tenho a fita original e eu tenho umas três. Ele tem as reservas que a gente brinca, né? É mesmo. Ah, mas isso o colecionador entende, né? É. Quando você gosta muito de um item, é normal você ter um item reserva ali. Exatamente. Quebrou, o outro estava de reserva. Mas eu não me considero um colecionador nem ela. Tá. A gente tem bastante. Isso é o que a gente gosta mesmo. Tem bastante videogame. Tá. De várias cores e tal, né? Mas por causa de vocês. Tá. Né, pô? Se vocês podem, eu também posso. Mas eu não sou um colecionador de jogos. Tem que zerar as finais. Não. Por exemplo, Zelda eu não tenho. Tá. Não tenho nenhuma Pokémon. Tem alguma coisa que a gente gosta, né? Sim, sim. Mas é isso aí. E você, Silvio? Você tem algum favorito? Pode. Vai lá, vai lá. Entrou o cliente aqui na hora que fez a pergunta. A Silvana eu acho que também é o Super Nintendo. Super Nintendo também? Super Nintendo. Tá. Legal. Bom, Edson, muito obrigado de novo. O bate-papo foi muito legal. Obrigado pela gentileza de deixar eu vir aqui fazer a filmagem. Eu sou super fã de vocês. Enfim, mais uma vez falando que o pessoal que quiser vir na Sil Games vai conversar com o Edson, vai conversar com a Sil. Vocês viram o quanto eles são. Gente boa. Beleza? O que precisar, por usar, a gente responde. Legal. Valeu, Edson. Obrigado. Um abraço, pessoal. E para fechar o vídeo, a parte que todo mundo espera sempre que é das aquisições. Eu achei bastante coisa legal. Então, começando aqui por esses jogos de Nintendo 64, eu peguei esse Wild Chopper, que é um jogo que há algum tempo eu conheci, vi imagens dele, achei bem interessante. Esse aqui que eu já entreguei para vocês durante o vídeo que eu iria pegar, que é o International Superstar Soccer. Comprei da Sil em 96. Estou comprando em 2021 de novo agora. E aí depois eu explorei bastante aqui os clones. Peguei muita coisa legal. Então, aqui esse F-15, um jogo para o Phantom System. Na verdade, esse aqui foi lançado pela Milmar, mas é um dos clones. Esse Falcon Soft, que é o Asas de Fogo, que na verdade é o Top Gun, que foi lançado com esse nome bem legal. Peguei alguns jogos de DynaVision. Ice Climber, que é um jogo muito clássico que eu gosto também. O Kung Fu. Soccer, que é o jogo de futebol. E aqui fitinhas, daquelas fitinhas super clássicas no padrão do Famicom. O Mega Man 3, Rock Man 3, do Super Charger. E esse Popeye aqui, que eu achei demais. É um jogo muito legal da CCE. Eu até gostei da fita, está um pouco surradinha aqui, que mostra que ela foi muito bem usada. E aqui, para quem quiser os contatos da Sil, aqui está o telefone dela e o perfil dela do Instagram. Sil Games Video Games. Então, entre em contato com a Sil, que vocês vão adorar. Tenho certeza que vocês vão virar grandes clientes. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer aqui a Sil Games. Para mim foi uma curtição fazer esse vídeo. E não se esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, suas amigas que gostam de videogame. Se inscrever no canal, isso ajuda demais o Retro Gamer Brasil a continuar crescendo. Beleza? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.